Um avião agrícola se chocou com uma torre de transmissão e caiu na zona rural de Serranópolis. A gente vai saber mais detalhes conversando com o coordenador da Polícia Técnico-Científica de Jatai e perito criminal, o Gustavo Ávila. Gustavo, bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi que tudo isso aí aconteceu? A gente viu ali algumas imagens. O que aconteceu com esse avião? Pois é, tivemos essa fatalidade no município de Serranópolis e esse avião é um avião agrícola de pequeno porte e ele estava aplicando veneno na lavoura de cana-de-açúcar. No momento que ele estava retornando para o aeroporto, faltava cerca de seis quilômetros, cerca de um minuto para fazer o pouso. O avião colidiu com a asa direita dele numa torre de transmissão de rádio amador e com esse impacto a asa foi danificada. Houve a inversão do avião que colidiu ao solo cerca de 200 metros à frente. E infelizmente, com essa queda, com essa energia cinética que restou, o piloto veio a óbito no local e então foi acionada a Polícia Técnico, o ML também, para fazer a remoção do corpo e fazer a perícia de local. Qual era a situação ali no momento em que ele estava fazendo esse voo? Estava de noite, não dava para ver, ele não tinha informações dessa rede? Então, quando a equipe chegou no local, já estava de noite. Porém, foi relatado para nós que o avião colidiu por volta das quatro e meia. Então, ainda tinha luz solar. Não estava chovendo também, parece que a viabilidade estava boa. Porém, o CENIPA vai determinar também as causas meteorológicas. Eles vão ainda no local, provavelmente ainda hoje, para determinar se houve alguma pane no avião que possa ter contribuído com essa queda. Pode acontecer também... Perdão te interromper, mas pode acontecer também do piloto ter passado mal, acontecido alguma coisa assim. É o que eu ia falar agora, né? Então, a vítima foi retirada do avião, foi transportada até o ML e já foi feita a necrópsia e o laudo já está liberado também. Durante a necrópsia, somente foi constatado o politraumatismo que deu causa, né? Durante a necrópsia, o médico legista, o doutor Paulo, ele pôde constatar que não houve nenhum mal súbito, né? Que seria um derrame ou então um ataque cardíaco, né? Então, está descartada essa hipótese. Você tem aí a idade desse piloto? É um homem, né? Isso, ele é um homem. Ele morava aqui na cidade de Ataí, proveniente de São Paulo, tinha 38 anos. Ao que consta, para mim, tinha três filhos, né? O corpo foi transplantado para Catanduva, onde será... eu entendo que já foi realizado o sepultamento dele. Imagino que sim. Obrigada pelas informações, né? Que sirva de alerta, porque realmente, às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer esse trabalho e não vigia demais, mas é um trabalho extremamente delicado. Obrigada pelas informações, bom dia e bom trabalho. Imagina a disposição. Bom dia. Tchau, tchau.